Boa tarde, pessoal. Então, sexta-feira, 13h13 em ponto. É o primeiro seminário oficial de coisas legais deste semestre, deste ano. E, na verdade, teve um na semana de excepção, mas aquele era repetição, então não conta. Quem vai falar é o Leandro. Ele vai falar sobre um matemático muito famoso, que eu não sei se estava no resumo, quem ele é. Então, está bom, é o Bannock. Já temos marcado o próximo, quem vai falar é o Ericlis, que acho que não está aqui, não. Ele vai falar no dia 5 de maio. É um aluno do segundo ano agora, da matemática aplicada. Depois, já temos mais um marcado, que é do professor Lousada, que vai ser sobre futebol, estatística e coisas afins. E depois a gente deve ter mais um que ainda não está marcado, mas, então, se alguém quiser, talvez o Hugo, não sei. Ah, não, ele está banido, então o Hugo não pode. Então, alguém que não seja o Hugo, talvez, é só falar com a gente. Então, Leandro. Bom, boa tarde. Então, hoje é mais um de comemoração de aniversário. Eu acho que é o terceiro que a gente já faz de aniversário, porque eu acho que teve um do Galoá e teve um do Turing. Só que esse aqui não dá data redonda, né? Mas hoje é sobre o Bannock. Ok, Bannock é esse aqui. Ele nasceu 30 de março, a gente deveria ter feito ontem, mas como ele caiu numa quinta, aí não dava para fazer o seminário no mesmo dia. Aí, é... Bom, então a gente faz a comemoração um dia depois. Eu acho que ainda está valendo, né? Então ele nasceu 30 de março de 1892, morreu 30 de agosto de 1935. Podem ver que não foi muito velho, não, que ele morreu. Esse período é meio conturbado, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Bom, vamos ver. O que ele fez, né? O que o Bannock fez? Bom, entre 1929 e 1932, ele escreveu um livro chamado, esse aí é a Teoria dos Operadores Lineares. Basicamente, nesse livro é que aparece o conceito que a gente chama hoje de espaços de Bannock. Eu fui dar uma checada, eu acho que ele chamava espaços B. Talvez de bom, em polonês. Ou francês, na verdade. Mas é nesse aí que aparece a ideia do que a gente chama hoje de espaços de Bannock. Não tem só isso nesse livro, mas tem bastante coisa. Grosso modo, um espaço de Bannock é um espaço vetorial que tem uma noção de distância, que ela é muito boa com relação às sequências. Toda sequência que tem chance de convergir, converge. Quem sabe sequência de Cauchy é... Toda sequência de Cauchy converge nesse negócio aí. Basicamente é isso, que você tem um espaço de Bannock. Isso aí não é uma novidade. Na época que ele fez isso aí, o Cauchy foi antes disso, o pessoal já tinha noção de que essas coisas eram importantes. Mas o problema era que você trabalhava com os espaços, e vai, por exemplo, os espaços reais, os espaços de Hilbert que já tinha na época, você tem essas propriedades, mas em geral, o que faltava ainda um pouco na época era isolar que essas eram as propriedades importantes. Esse é o fato que acrescenta alguma coisa. Então, o lado bom aqui era que essas noções eram fortes o suficiente para se provar muitas coisas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas elas eram geradas o suficiente para você ter que muito espaço importante em matemática satisfaz. Então, tiver esse balanço bom aí que faz a importância da coisa ser interessante. E isso também ajuda nas demonstrações, porque em geral, quando você isolou exatamente as propriedades que você necessita para fazer alguma coisa, as demonstrações ficam mais simples, ficam mais claras, porque você está lá com os fatos mais aflorados. Impacto. Entre outras coisas, isso é um dos marcos do que se entende hoje em dia por análise funcional. Hoje em dia, se você falar de análise funcional, se você fala de espaços de Bannock, é um pouco estranho, mas você, em geral, acaba passando, mesmo que marginalmente, por isso. Cai até em exame de qualificação de doutorado de certos institutos matemáticos. Tem matéria de final de graduação também. Quando aparece, você acaba se deparando com espaços de Bannock, então você não escapa. Vocês vão ver que, talvez ao contrário de muitos aqui, ele tinha bastante amigos, ele é o Bannock do Paradoxo de Bannock Tarsk, ele é o Bannock do Rambannock, ele é o Bannock do Bannock Steinhaus, ele é o Bannock do jogo de Bannock Mazur, ele é o Bannock do Bannock Alá Oglo, ele é o Bannock sozinho, aí ele cansou de fazer coisas com outras pessoas, e aí ele fez sozinho isso do ponto fixo. E ele era também comida de piolho. É verdade. Durante a Segunda Guerra, para escapar de ir para um campo de concentração, você tinha duas alternativas, né? Do tipo, você ia para um campo de concentração, ou você servia de alimentador de piolho, eles botavam os piolhos em você, para depois você tirar o sangue do piolho, para conseguir fazer vacina contra tifo. Tipo assim. Então aqui tem os piolhos e fica na perna. Essa parte é verdade. É a humanidade sempre mostrando que pode surpreender você, tanto no passado como no futuro, né? Do tipo, isso aqui é um... Então é... Acho que não é a perna do Bannock aí, do tipo, não tinha os créditos na foto de quem que era a pessoa, mas isso aí era uma coisa que se fazia. Então você... O pessoal reclama de condições de trabalho hoje em dia? Bannock. Ok. Eu vou falar sobre alguns daqueles, mas bem rapidamente, eu vou me concentrar em poucas coisas hoje, mas... Então, rapidamente, esses aqui, por exemplo. O Paradoxo de Banach-Tarsk é um que muitos já devem ter ouvido falar, inclusive ele foi tema de um seminário de coisas legais, mas eu acho que foi na época que a gente ainda não gravava o seminário, então não tem esse material na internet. Mas basicamente ele fala que você consegue quebrar uma esfera em infinitos pedaços e depois juntá-los de novo para formar duas esferas iguais à original. Estou pensando nisso na prática, seria você pegar uma laranja, cortar ela em infinitos pedacinhos, juntar esses finitos pedaços em duas novas laranjas. É um milagre da multiplicação de laranjas. Sim, essa construção é estranha, na verdade você não vai fazer uns pedaços bonitinhos assim, os pedaços vão ser vários pontinhos, então é um pontilhado aqui, um pontilhado aqui, que na hora que você junta dá as esferas, mas funciona. Então ele fez essa construção. O teorema de Rambanac, na verdade, ele é um teorema que garante que certos funcionais lineares podem ser estendidos para o espaço inteiro, estender funcional é muito bom, então isso aqui é basicamente, você pode chamar o curso de análise funcional da gente de Rambanac e aplicações, talvez. Depois que o professor chega nessa parte, o resto é segue do Rambanac, é dica para a prova, escreve isso na prova. Ah, pelo teorema de Rambanac, de repente já ganha meio ponto. Mesmo sem saber como é que é para usar o teorema. Ele foi provado independentemente pelo Rambanac e pelo Rambanac. Na verdade, nessa época, o Rambanac ainda não conhecia o Rambanac, depois eles se conheceram e acabaram fazendo coisas juntos depois, mas aquele ainda tinha sido provado de maneira independente. Mas é engraçado porque antes já tinha um caso particular, já tinha sido provado por esse Halley. E mesmo antes, já tinha um cara, o Riss, já tinha provado um caso geral que implicava o do Rambanac, mas acabou ficando o nome Rambanac mesmo, acho que porque o Riss já tinha muito teorema, então aí ficou para o Rambanac. Aí só um comentário para o pessoal que gosta, do tipo, esse teorema é levemente mais fraco que o axioma da escolha, do tipo, o pessoal às vezes tem reclamação contra o axioma da escolha, mas eu não vejo ninguém reclamando contra o Rambanac funcionado. Tipo, ah, não gosto disso aí porque vale o Rambanac. Mas ele é mais fraco, mas ele é suficiente para provar a existência de conjuntos não mensuráveis, e ele é suficiente para mostrar o paradoxo de Banachitáceo. Se você dá para achar material na internet, vocês conseguem encontrar demonstrações desse tipo. Então mesmo sem o axioma da escolha, se você supor que vale o teorema de Rambanac, vale essas coisas bizarras aí que o pessoal geral joga a culpa no axioma da escolha, mas nem tudo é culpa do axioma da escolha. Aí tem o teorema de Banach-Steinhaus, também é conhecido como o princípio da limitação uniforme. Esse aqui eu vou discutir um pouquinho, porque ele é bonitinho. Ele foi aprovado pelo Banach e pelo Steinhaus, mas também de uma forma independente pelo Ramban, mas aí o Ramban acabou não entrando no nome aí desse. Às vezes aparece. Digressão aqui rapidinho, Steinhaus foi o orientador de doutorado do Banach. Diz a lenda que o Steinhaus estava passeando num parque na Cracóvia, e aí ele ouviu alguém falando o termo integral de Lebeg. Integral de Lebeg tinha sido descoberta ou publicada, digamos assim, uns 10 anos antes. Então era um assunto razoavelmente recente, então é bem estranho você estar andando num parque e ouvir alguém falando integral de Lebeg. Então foi aí que o Steinhaus foi atrás de ver quem é que estava falando isso, e era o Banach. Hoje em dia, se eu estiver andando num parque e estiver falando alguém, alguém falando sobre integral de Lebeg, não interessa não, pode até ser engenheiro. Tipo, não tem nenhum problema. Voltando ao teorema do Banach-Steinhaus. Esse teorema, em geral, ele é apresentado como uma consequência simples do teorema de Baer. Não interessa aqui o que é o teorema de Baer, mas, em geral, a maioria dos cursos, a maioria dos livros, vai colocar assim, faz o teorema de Baer antes, e aí depois mostra esse, fica uma demonstração curtinha, a partir do teorema de Baer. Mas tem uma demonstração também simples, só que aí ela não usa o teorema nenhum, assim. Tipo, é só, basicamente, só as definições. Foi apresentada pelo Sokal, ele apresentou, acho que está no América Matemática Monkley, acho que é de 2010. Então, esse aí eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma demonstração, porque se a gente não fizer uma demonstração, não é seminário de coisas legais, é seminário de humanas. Então, tipo, vamos fazer uma demonstração. Então, ó, assim, se você... Pessoal que não viu ainda muita coisa, são só dois slides de demonstração. Então, você pode voltar, prestar atenção daqui a pouquinho, mas mesmo assim, se você já viu, pelo menos, norma, dá para entender, assim, o que vai acontecer aqui. Então, eu vou precisar desse lema aqui, ó. Você vai ter um X, que é um operador linear limitado, e você tem que, para qualquer X e para todo raio que você pegar positivo, o supremo dos vetores calculados nessa bola de raio, não dá para enxergar, mas é o raio R, sempre o X. Ele é maior ou igual que a norma do próprio operador, vezes esse R que você pegou. Demonstração dessa... A parte mais difícil da demonstração que eu vou fazer é... Então, é o seguinte, você tem... Olha só esse lado aqui, você está calculando o máximo entre a norma desse vetor e a desse vetor aqui, por um alfa qualquer. Bom, isso aqui é maior ou igual que metade de cada uma delas calculada individualmente, no tipo, isso aqui você faz fácil. Desigualdade triangular de uma maneira esquisita, você botou menos lá para dentro, tá? Não passa somando, porque senão vai te atrapalhar. Tudo bem? Então, aqui é só desigualdade triangular. Isso aqui ficou meio de duas vezes essa coisa. Então, isso aqui dá isso. Tudo bem? Está com o supremo dos dois lados. Você consegue obter o resultado lá em cima. Tá bom? Aqui você precisa da definição do que é a norma do operador, né? Que eu não puse, então, do tipo, você nunca viu a definição da norma do operador. Não se assuste, essa parte aqui é fácil mesmo. A partir da definição do que diabos é esse troço aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é a demonstração para esse lema. Agora, depois que você fez o lema, você faz o teorema. Então, eu repeti o lema aqui, não tenho nada de novo aqui. Agora é o teorema de Banach-Steinhaus que eu não enunciei. Porque eu não tinha enunciado até agora, agora estou enunciando. Então, você pega uma família de operadores lineários limitados, que sai de um espaço de Banach e chega num espaço vetorial normado Y. Então, está vendo? O Y nem precisa ser de Banach. Para cada X, você sabe que o supremo das coisas... Você não consegue... Essas coisas que você pega desse lado, isso aqui é limitado. Isso que a gente fala que é menor que infinito. Então, aqui você não consegue ficar ilimitado completamente. Bom, se você tiver isso para cada um dos X, as normas dos operadores também são limitadas. É basicamente isso que fala o teorema de Banach-Steinhaus. Por isso que é a limitação uniforme. Como é que você faz isso usando o lema? Você supõe que não é verdade. Então, esses caras aqui são ilimitados. Então, você consegue pegar uma sequência desses caras, tão grande quanto você queira. E eu escolhi esse número aqui. Quer dizer, não fui eu que escolhi, foi o Halley. Não, o Halley não. Quem que era o cara que provou? Esqueci o nome dele. Mas vai lá, depois você volta no vídeo e vê. Você pega o norma sendo maior que 4N para todo N. Pode, porque está indo para infinito. Aí você escolhe um X0 e aí agora para cada N maior que 1, você aplica o lema de novo. Então, você pega um XN de forma que é, esse lado de K fica menor ou igual que 3 menos N e esse de lado aqui fica maior ou igual que esse troço aqui. Isso segue direto do lema. Você está pegando R igual a 3 elevado a menos N. Tá bom? Aí você faz esses dois jeitos aí. Bom, por causa dessa parte aqui, essa sequência de Cauchy, como o espaço é de Banach, ela converge para algum X. Tudo bem? Bom, mas agora esse lado aqui, por causa dessa coisa aqui, você faz essa conta, você obtém essa parte, que é meio feia, que é continha, mas você obtém isso, porque obtém isso aqui, essa parte aqui está indo para infinito. Tudo bem? Isso aqui é maior ou igual que essa parte que está indo para infinito, então essa parte não pode ser limitada, que era o que você falou aqui. Para esse X específico, isso aqui dá ilimitado. Então, prova pela contrapositiva. Então, é uma demonstração bem elementar. Até nas referências no final, tem o artigo original que prova isso, está o arquivo do archive dele. Então, não dá para pegar aberto, está completamente aberto. Ele tem três páginas. Na primeira, ele botou só o título e o resumo. Na segunda, tem... No final da segunda, tem o lema e a demonstração. E na terceira página, ele faz alguns comentários, porque ele tem tempo. Só precisou de meia página para provar o teorema. Tudo bem? Então, quem quiser depois olhar, mas é exatamente aqui, está copiado. Eu só troquei algumas letras, que eu achei que ficava melhor. Vamos falar um pouquinho do jogo de Banak Mazur, que apareceu também lá no começo. O jogo que eu vou apresentar aqui não é exatamente o jogo do Banak Mazur. Ele é um jogo... É uma adaptação que foi feita depois, mas eu acho que ela é mais fácil de entender do que a original. Ela tem menos termos. Então, só explicar o que é o jogo. Então, ele é um jogo entre dois jogadores, que eu vou chamar de 1 e 2. Jogador 1 joga primeiro, e o que ele faz? Na primeira rodada, ele escolhe a 1, que é um aberto e não vazio. Se o único espaço que você conhece é o CAs, pega um intervalo aberto e não vazio que serve. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo jogado nos CAs. Tá bom? Então, pega um aberto e não vazio, ou um intervalo aberto e não vazio, tanto faz. Se você for jogar isso aqui em R. Na segunda rodada, o jogador 2 escolhe um aberto um pouco menor que aquele. Aberto e não vazio também. Tudo bem? Aí, na enésima rodada, o jogador 1 vai escolher um aberto dentro do aberto que foi escolhido previamente pelo outro jogador, na rodada anterior. E aí, o jogador 2 continua descendo. Tá vendo? Assim, tipo... O primeiro pega um abertão, o outro pega um aberto um pouco menor, 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 menor. Tudo bem? É isso que você faz. É um jogo de comprimento infinito. Tem que fazer o número dos naturais de rodadas. Não dá para você jogar isso em casa, de verdade. Quer dizer, dá para você jogar na teoria. Você fala assim, eu falo como eu jogaria, e aí você vê quem é que ganha descrevendo como é que seria essa estratégia que você define. Quem que ganha? O jogador 1 vence se a intersecção desses ANs que foram pegos dá vazio. É a mesma coisa que você pedia, como é decrescente, é a mesma coisa que pedir que a intersecção dos BNs dá vazio. Tanto faz. Tudo bem? Ou seja, o jogador 2 ganha se for diferente de vazio. É um exercício interessante mostrar que nos reais, por exemplo, o jogador 2 tem uma estratégia vencedora. O jogador 2 vence nos reais. Você consegue fazer uma estratégia que ganha sempre nos reais. A dica é intervalos encaixantes, mas estraguei o exercício. Só cuidado com pegar os intervalos fechados, porque os intervalos encaixantes abertos não funcionam. Mas é legal também, por exemplo, esse jogo tem algumas consequências interessantes também, por exemplo, dá para aquela propriedade de bear que eu falei lá atrás, ela dá para ser caracterizada por esse jogo. Se o espaço, eu acho que é, vou tentar não falar besteira, se o 1 não tem estratégia vencedora, isso é equivalente ao espaço ser de bear. É um jeito de caracterizar a propriedade de bear via jogos topológicos. É bonitinho. Mas o que acontece? Uma versão desse jogo, que era na verdade específica para o caso dos reais, e tem mais um conjunto lá para atrapalhar, é o problema 43 do livro escocês. O que diabos é o livro escocês? Alguns matemáticos trabalhavam numa universidade polonesa, eu não botei o nome porque eu não ia conseguir falar mesmo, então é uma universidade polonesa, procura na Wikipedia depois. Se reuniam em cafés para discutir matemática, porque é isso que matemático faz. Tomar café e discutir matemática. Isso é outra coisa que matemático faz, como as mesas eram de pedra, eles escreviam na própria mesa, e depois, no final do dia, o dono muito pé da vida ia lá e apagava tudo, e aí você perdeu o que você fez, do outro dia você não tem mais, a mesa está limpa, espera. Alguém teve uma ideia, diz a lenda que foi o Banna, que alguns falam que foi a mulher dele, que teve a ideia de que você não compra um livro e deixa guardado no café. Deixa um livro em branco lá, aí você, em vez de ficar escrevendo, quando tem uma ideia muito boa, rabisca na mesa, mas na hora que chegou na ideia boa, vai e escreve no caderno. Fica lá, e foi isso que eles fizeram. Eles pegaram o livro, deixaram guardado lá, como o nome do café era café escocês, aí eu não sei por que o café chamava assim, mas o livro chama livro escocês por causa do café. O livro acabou ganhando esse nome, então daí eles ficavam pondo os problemas, essas coisas, nesse livro que ficava nesse café. Então o que eles faziam? Os problemas eram marcados no livro, e algumas vezes era marcado também quem tinha resolvido o problema, se alguém resolvia, eles acabavam colocando lá também o nome de quem que resolveu. Muitas vezes acho que aparecia já o problema, já com quem resolveu, porque acho que no meio da discussão já aparecia, mas acho que eles queriam guardar aquela informação, já colocavam os dois de uma vez, não precisava ser feita a posteriori. E alguns problemas tinham a indicação de um prêmio para quem resolvesse. Por exemplo, esse problema 43 que eu falei aqui atrás que era do jogo, ele ganhava uma garrafa de vinho, quem ia dar era o Mazur, que tinha proposto. Na verdade, o Mazur propôs o jogo, o Bannack resolveu. Então é que veio e tomou a garrafa de vinho, eu suponho. Tudo bem, então é um livro que tem essas coisas. Dá para achar na internet fácil, procurando Scottish Book, você acha uma cópia datilografada pelo... Ah, não é? Não foi? Pelo Llan? E você acha até facsímile do livro original, só que esse está em polonês, então não sei se vai ajudar muito. mas... Espera, agora fiquei na dúvida se está em polonês ou em francês, mas de qualquer forma talvez ajude um pouco melhor, não sei, depende de qual língua você fala. Mas tem um em inglês batido à máquina e o outro também está escrito à mão, então não é muito fácil de ler. O livro tem uma história interessante. Essa cidade polonesa, que é essa aqui, ela foi invadida na sequência por russos e por alemães durante a Segunda Guerra. Aí no prefácio dessa edição moderna que eu falei, que foi batida pelo Llan, ele conta que na última vez que ele visitou a cidade, ele discutiu sobre o livro com o Mazur. A ideia era assim, estava uma semana antes de estourar a guerra. E ele já achando, vai ter uma guerra, ela vai chegar aqui. Então a discussão deles era obviamente o que fazer com o livro, do tipo, a preocupação do que ia acontecer com as pessoas era menor, porque em algum momento as pessoas morrem, certo? Do tipo, o livro, a princípio, ele podia não ser destruído, então eles fizeram a discussão do que fazer com o livro. Aí eles fizeram um plano que era de enterrar o livro num lugar e eles iam combinar qual era o lugar que ia ser, porque não adianta você enterrar o livro, você morre e depois ninguém sabe que o livro está enterrado naquele lugar. para tentar espalhar para os outros onde é que estava o livro. O Ulan foi embora, então ele não sabe dizer se foi exatamente isso que aconteceu. Depois ele viu o livro de volta, mas ele não sabe direito qual foi a história do que aconteceu nesse meio tempo. Mas provavelmente não foi esse negócio de enterrar, porque no final do livro tem um monte de problema proposto por matemáticos russos que participaram da invasão. aí você chega num problema estranho que é um, por que diabos o batalhão levou matemáticos na guerra? Do tipo, e dois, você imagina um general lá do tipo, vamos fazer um nome de general russo, Ananin talvez, seja um bom nome. O general Ananin lá olhando e fala assim, cadê aqueles matemáticos que a gente trouxe que eu não sei por que a gente trouxe? Aí um cara fala, estão lá num café escrevendo matemática num livro do tipo, mas é de fato, alguns dos últimos problemas são propostos para os matemáticos russos. Porque a ideia é atrativa, você tem um livro que você põe problemas e põe prêmios, do tipo, os caras viram aquilo, pode ser até um plano que eles tinham para tentar derrotar o exército, você já pegava os matemáticos e separava eles, deixava eles ocupados com outra coisa, não sei se isso dá muito impacto, mas é um plano. Vamos falar mais de um problema aqui. O problema interessante desse livro é o problema 153, lembra, eu falei que tem 190 e poucos problemas, do tipo, ele também foi proposto pelo Masura, eu acho que o Masura é o que mais propôs problemas nesse livro. O enunciado dele é meio feinho, mas vamos tentar só explicar aqui o que está acontecendo. Você pega uma função contínua que sai do quadrado e chega na reta, aí a pergunta é, se para qualquer Epson que você pega, você consegue finitos A, finitos B, e finitos C, todos dentro do 0 válido 0,1, de forma que você consegue fazer essa desigualdade aqui, essa diferença, esse módulo aqui, esse é pequeno, que é o Epson que você pegou lá. Então, basicamente, você aproximar a sua função, não é por finitos pontos, porque aqui você está variando o Y, e aqui você está variando o X, só que alternadamente, ainda você tem essa constante aqui para tentar dar uma geral aqui nisso aí. Eu não sei, historicamente, porque eles chegaram nesse problema, porque ele era interessante, mas eu sei que ele é interessante depois. Tudo bem, o problema é mais ou menos esse, a gente não vai entrar em detalhes do que é, mas o problema era esse, está lá no livro, era o problema 153. Bom, esse livro, esse problema, ele foi proposto em 1936, no livro. Em 55, o Grotendich provou que se o problema da aproximação fosse resolvido negativamente, ou seja, o problema da última conjectura na época, se a conjectura fosse falsa, então o problema 153 também estaria resolvido. Na negativa também, você ia conseguir falar que não é verdade aquilo para todas as ações contínuas. Tudo bem? O problema da aproximação, ele perguntava se todo espaço de Banach, ou o Banach aí de novo, tinha a propriedade da aproximação, que é algo que os espaços de Hilbert satisfazem. Não vou me entrar em detalhes aqui o que é essa propriedade da aproximação. Mas, bom, e aí tinha essa pergunta, que era natural, porque como em particular os espaços de Hilbert satisfaziam, a pergunta era interessante você perguntar para os espaços de Banach em geral. em 73, o Enflo publicou um artigo que tinha um espaço de Banach que não tinha a propriedade da aproximação, inclusive era um espaço separável, eu acho. Então, indiretamente, ele acabou resolvendo o problema 153, certo? Porque ele resolveu aquele na negativa, então esse aqui também estava resolvido pelo resultado do Grotendich. Tudo bem? Então, vê que ele respondeu àquele problema que tinham anunciado meio estranho de uma forma completamente diferente. aquele problema a princípio não fala sobre espaços de Banach, muito menos sobre a propriedade de aproximação. Mas talvez a melhor história desse problema 153 é que ele também valia um prêmio. Um ganso vivo. Eu não sei se na hierarquia um ganso vivo era melhor que uma garrafa de vinho. Mas, assim, esse aí valia um ganso vivo. e o Mazur deu o ganso. Não confundir. Esse é o Mazur, esse é o Enfo, esse é o ganso. Pode ver que o mais contente com certeza é ele, mas agora o menos contente eu não sei se é o ganso ou o Mazur, mas de qualquer forma em 1972 ele pagou a dívida. Aí aqui a história fala que o Enfo tinha conseguido esse contra-exemplo, aí mais ou menos um ano depois ele foi para acho que era Varsovia, que era onde estava o Mazur para dar uma aula sobre a solução e aí estão aí montados o negócio e arrumaram o ganso para pagar a dívida. Tudo bem? Aí eu queria terminar, não sei se isso não é bem curto, mas até porque tem bolo hoje como aniversário, tem pouco bolo. Então o Hugo não come porque ele está banido. Então já tem... eu queria deixar um problema, não em todos os problemas desse livro eles são difíceis porque essa história aqui que demorou 40 anos para ser resolvido. Tem alguns que tinham soluções fáceis, era só porque talvez eles achassem o enunciado interessante e apareceu por algum motivo na discussão. Então eu estava dando uma olhada lá e eu achei um que ele tem uma solução simples. É uma solução simples, uma vez que você vê a solução, ela é fácil, não estou falando que ela é fácil de você enxergar de cara, mas então para vocês tentarem pensar, não usa nada de sofisticado, é só um argumento de contagem para você fazer a solução. Então eu vou explicar qual que é o problema. O problema 9, quem quiser procurar lá no livro, no livro está escrito que a solução foi pelo LAM, mas não está escrito qual é a solução. Mas se você esforçar um pouco na internet, você acha uma solução, mas eu acho mais legal tentar resolver porque de fato esse problema é bem factível. O que é? Você supõe que você tem uma família de conjuntos e todos esses conjuntos que estão nessa família tem N elementos, cada um deles é um conjunto de N elementos. Tudo bem? E toda vez que você pega N mais 1 elementos, tem um elemento em comum a todos eles. Então, por exemplo, se você tiver um caso concreto, todos os conjuntos têm 3 elementos, aí toda vez que você pegar 4 conjuntos quaisquer, tem pelo menos um elemento que está nesses 4. Entendeu? Tudo bem qual que é anunciado? A hipótese. Se você tiver uma família que tem essa hipótese, é verdade que existe um Azinho que está em todos. Entenderam qual que é a pergunta? A hipótese que a gente tem é toda vez que você pega N mais 1 conjuntos, tem um cara em comum a esses N mais 1. A pergunta é, mas daria então para você arrumar um cara que é comum a todos eles ao mesmo tempo? Tudo bem? Então, quem quiser brincar um pouquinho com esse aí, é legal. Se você começar do jeito certo, a resposta sai. Sai assim. Se você começar do jeito certo, ela sai em uma linha. Então, assim, se estiver sofrendo muito é porque você não está começando do jeito certo, tenta começar de outro jeito. Estou me esforçando muito para não dar a dica que mata o negócio. Então, vou deixar para lá. Deixa eu favor as referências aqui. Versão datilografada pelo LAM do livro. Eu tinha colocado o endereço aqui, mas ele ficava muito comprido. Aí eu falei, procura na internet, procura o LAM e o Scottish Book, que você acha. Basicamente, a primeira referência que vai aparecer. Esse aqui é o arquivo no archive daquele que tem aquela demonstração do teorema do Banach-Steinhaus, que eu peguei. E todas as imagens e boa parte das histórias estão na Wikipedia. Algumas das histórias eu li no próprio... No Scottish Book, escrito pelo LAM, tem um prefácio. E aí o prefácio eu conto um pouco essa parte da história que tem essa coisa dos matemáticos russos e coisas desse tipo. Tudo bem? Então é isso. Aplausos 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 Aplausos